O Brasil tem 1,6 milhão indígenas. Os dados ainda preliminares são do Censo e foram divulgados nessa segunda-feira. E para promover e divulgar as causas e direitos dos povos originários, o governo realiza durante todo o mês o Abril Indígena. O Abril Indígena vai contar com palestras, debates e exposições que, segundo Sônia Guajajara, a ministra dos povos indígenas, terão um gosto diferente neste ano. A criação do ministério é uma criação realmente histórica para esse protagonismo dos povos indígenas, não só para garantir uma participação, uma presença, mas para a gente, de fato, poder efetivar nossas políticas. Desde janeiro, quando o novo governo assumiu, já houve avanços nas causas e direitos indígenas. Ao tomar conhecimento da grave crise sanitária e humanitária pela qual o povo Yanomami passava, o governo federal deu início a uma série de medidas de socorro, como o envio de assistência médica emergencial. Além disso, pela primeira vez, a Fundação Nacional do Índio, que passou a ser chamada de Fundação Nacional dos Povos Indígenas, tem uma indígena como presidente. Para Joênia Wapxana, presidente da FUNAI, o reconhecimento de novas terras indígenas deve ser feito ainda neste mês. Esse é o direito principal dos povos indígenas, a terra indígena, a terra indígena, porque se a terra, a gente sempre fala, a gente não tem cultura, não tem saúde, não tem segurança alimentar. Para saber mais sobre o Abril Indígena, é só acessar gov.br barra FUNAI.